Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Querem sim Querem aguardar Estão baratinados Todos querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri, você ri, você ri Você ri do meu sorriso Na verdade é que você é Todo brasileiro, tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Tudo aí então, só vocês Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Para acabar agora então Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo ud